Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais um vídeo investigativo de Fortnite. Mal tinha acabado o evento ontem, eu já tava recebendo mensagem de alguns lugares pra olhar, o que eu achava do que aconteceu, as mudanças no mapa, se não vão ter mudanças no mapa, e eu quero falar com vocês a respeito disso tudo agora. Primeiro, nós estamos com a nossa skin da Detetive, só que eu vou fazer um negócio um pouco diferente. Pra eu poder ver tudo que eu anotei aqui do lado, eu vou precisar entrar no modo de replay, porque senão não vai dar tempo, mas a gente tá com a Detetive, eu entrei na partida com a Detetive, deixei ela lá dentro esse tempo inteiro. Uma coisa que eu fiquei muito feliz de ler foi a respeito de que muita gente conseguiu entrar nesse evento, foram pouquíssimas as pessoas que tiveram algum bug, algum erro, é uma pena que ainda aconteceu com algumas pessoas, mas foi muito menos do que da última vez. Deu uma alagada, eu entrei um pouco atrasado porque lagou, demorei tipo 3 minutos pra entrar dentro da partida. Uma outra coisa legal de ver foi o feedback de vocês a respeito do evento, eu diria que 99,9% foi super positivo em relação ao evento. Eu acho que foi um evento tão animal, tão animal, que a gente nem percebeu que passou tipo 6 minutos ali de ação, foi mais ou menos isso, eu acho, eu não tenho certeza do tempo que foi, mas pelo menos uns 5, 6 minutos de ação. Eu queria que tivesse mais, eu acho que todo mundo queria que tivesse mais, como quando a gente vê um filme, um seriado, alguma coisa que é bom, a gente nem vê o tempo passando. Uma coisa que eu vi algumas pessoas falando foi a respeito de destruição no mapa, eles queriam que tivesse mais destruição no mapa. Cara, vai ter a Copa do Mundo no final de semana que vem, a Epic já tinha anunciado que não iriam fazer mudanças grandes no mapa. Ah, você queria que Fontes Salgadas fosse destruída durante essa batalha. Mas e aquela pessoa que tá treinando há 3, 4 meses pra jogar a Copa do Mundo, caindo ali, ele tem uma rotação boa pra fazer durante a partida, e de repente, pum, acaba o spot deles. Você tem noção do impacto que isso teria na Copa do Mundo, se eles quebrassem um negocinho? Eles quebraram um negocinho, a gente vai dar uma olhada no que eles andaram quebrando ou não. Mas eu entendo esse lado da Epic. Mas eu acredito que no final dessa temporada, assim que acabar a Copa do Mundo, uma semana depois, nós vamos ter algumas mudanças no mapa, e eu vou falar mais ou menos o porquê nesse vídeo. A primeira curiosidade que eu queria falar pra vocês é, primeiro, se você não sabe, o monstro saiu daqui de baixo de Pico Polar. Ele tava aqui embaixo, tinha um castelo aqui em cima, ele tava só com o zóio aqui aparecendo aqui embaixo, acho que de repente ele sumiu, fez esse caminho daqui, se jogou na água. Um relato de várias pessoas, tem vários videozinhos bem curtos de pessoas que explotaram esse castelo que saiu dali de cima, nadando, tipo, flutuando aqui na água de um lado pro outro, como se ele estivesse cercando a ilha. Então o monstro, ele tava nadando em volta da ilha, esperando o momento certo pra atacar. Eu não consegui ver isso, pessoalmente. Eu também não presto muita atenção no oceano. Eu queria saber se alguns de vocês conseguiram ver esse castelo dando uma nadada aqui pela costa de Fortnite Island. O caminho que o monstro fez, ele saiu daqui de cima, na parte norte do mapa, veio andando pra cá, cuspiu aquele raio verde que ele soltava, que pelo visto, não teve nenhum dano aqui em relação à floresta, nada desse tipo. Além desse castelo pirata aqui, desse forte pirata que ele deu um pancadão aqui e quebrou a parte de cima dele. Essa daqui foi uma das destruições que foram causadas pelo monstro. Eu achei que iriam ter algumas pegadas do monstro aqui, pelo menos. Assim como ele deixou pegadas pelos cantos lá, na hora que ele fugiu, e ali no lago também, eu achei que iriam ter pegadas aqui, pelo visto não tem pegada nenhuma. Um outro local que eu não tinha vindo ainda depois do evento é esse daqui. Essa parte da onde a Ursa saiu, ela simplesmente deu uma voadinha pra sair, e ela desceu andando essa parte daqui, né? E ela veio andando pra cá, ela soltou um monte de míssil no monstro lá, e o monstro soltou um raio nela, que ela caiu pra esse lado daqui. Eu achei que essa tendinha aqui também teria sido destruída. Só que eu acho que ela ser um ponto de rotação das pessoas, por ter essas bolinhas aqui, ter uns baús e etc. Isso aqui é um lugar que as pessoas caem muito. Então eu acho que a Epic poupou isso daqui pro pessoal da Copa do Mundo. Por sinal, falaram em Copa do Mundo, eu vou fazer live da Copa do Mundo, tá? Eu vou estar assistindo, narrando basicamente junto com o Mamute, no final de semana. Então se vocês quiserem acompanhar, já sabem, né? facebook.com.br barra patriota. Então eu achei que ia ter pelo menos um pouquinho mais de destruição por esse lado aqui, pelo fato do robô ter lutado, ou caído aqui no chão, junto com o monstro. E outro lugar que eu achei que iria estar destruído, que estava destruído pelo menos durante o evento, foi isso daqui. Essa casa daqui, ela estava arrebentada. E ela não está arrebentada agora. Aqui, ó, tem até a pata do monstro aqui, que essa daqui foi antes, não foi durante a luta. Foi que ele pisou aqui. Eu acredito que ele já estava vindo aqui para destruir isso, porque ficou mais do que claro que o monstro queria destruir ou pegar esse núcleo daqui. Não sei, né? Que é mais ou menos... É o poder do Kevin, tá? Vocês sabem toda a história da runa e etc. A gente já viu isso, já falamos sobre isso, que deu o poder aí da Butterfly Effect que teve aí. Isso daqui é ligado ao cubo. Então, eu achei que ele queria quebrar isso daqui e ele realmente veio quebrar. A robô precisou usar esse poder aqui para poder dar aquele gancho nele, né? E conseguir ter mais energia, porque ela tinha sido muito ferida aqui. Ela perdeu um braço e também as asas dela. E usou o poder desse núcleo que está aqui, que é o núcleo que dá energia para a Torre de Nel. Eu tenho quase certeza que isso daqui vai levar à décima temporada. Vai acontecer alguma coisa com esse núcleo. Ele está todo rachado aqui. Eu não sei se ele é assim, mas ele está todo rachado. E vai levar a gente até a décima temporada. Então, vai ser... Isso aqui já está no grau, já. E aí, eu acho que nós vamos ter algum tipo de destruição. Aí, eu acho que vai acabar a energia de Torre de Nel e vai acontecer alguma outra coisa. Então, podem apostar. A gente vai ter o que falar a respeito disso aqui logo após a Copa do Mundo. Ah, se não vai ter. Estou impressionado que essa parte aqui estava toda arrebentada durante a luta. Não sei se foram as pessoas que cataram isso aqui, material, ou não. Outra coisa super interessante foi isso daqui, mano. Isso daqui tinha a estátua, certo? Da singularidade. Aquela estátua que está ali, que no final das contas era a espada da robô. Só que um negócio que é interessante demais. Olha o formato disso daqui. No próprio mapa. Não dá pra ver no mapa aqui porque está meio escuro. Dá pra ver também. Mas aqui dá pra ver direitinho. Isso aqui é uma espada, mano. Isso aqui é uma espada, olha só. Isso aqui estava na nossa cara o tempo todo. É fácil da gente ver isso agora, mas durante uma temporada inteira ninguém pensou nisso. Que a espada... A gente tinha visto que a robô ia segurar uma espada, mas ninguém sabia de onde ela tirar isso. A gente achava que ela ia puxar das costas. Mas não. Ela veio aqui e pegou a espada. Então estava aqui esse tempo todo e a gente não sabia. E pelo visto não teve muita mudança aqui. Ela andou pisando aqui assim. Eu achei que isso aqui ia estar quebrado. Também podia estar quebrado. Pelo menos essa cesta aqui. Mas não está quebrada. Então aqui embaixo eu não sei nem se dá pra gente descer direito aqui. Dá, mas não tem nada. É chão mesmo. Ela puxou daqui e como a água ficou de boa. E claro, nós temos o local aqui onde a espada foi fincada na cabeça do bicho, né? Ficou esse esqueletão. Isso aqui agora faz parte do mapa. É um novo local. E temos baús aqui. Tem vários loots aqui em volta nesse lugar aqui. Eu cheguei a cair aqui agora há pouco pra ver como é que estava essa situação toda aqui. Tem baú embaixo. Tem baú em cima. Tem baú em tudo quanto é lugar. É claro que tem chance de vir baú e chance de não vir nada. Temos um local novo de interesse. Então o pessoal já costuma cair por aqui. Já cai muito aqui nessa parte. Isso aqui vai ser um local pra você cair e poder puxar lá pra fontes salgadas ou então se defender daqui de cima. Alguma coisa. Foi uma mudança boa pro mapa. Bem legal. Eu achei... Cara, toda vez que tem um evento desse eu me lembro porque que eu sou louco por esse jogo, cara. Esse jogo é uma loucura, cara. Fortnite é simplesmente incrível. Eu nunca vi nenhum outro jogo fazer o que eles fazem. Um evento ao vivo que acontece pra milhões tipo 10, 15 milhões de pessoas ali na frente. Nunca vi. Nunca vi. Se vocês sabem de algum jogo que faz isso eu não sei. Me digam. Eu não faço ideia. Uma coisa que eu não pesquei na hora que um de vocês me falou nos comentários e depois eu li mais gente falando a respeito foi que ontem foi o dia que completou 50 anos desde que o homem pisou na lua. Então era o aniversário de 50 anos. E a Epic não vacila com isso. Eu não percebi. Acredito que muitos de vocês não perceberam. A robô sai voando e olha o que tem aqui na cara. Normalmente a gente não tem isso aqui. essa lua gigantesca e o robô indo naquela direção então eu acho que foi algum tipo de homenagem a esse feito que é um feito histórico a Aurora Boreal até rolando ali eu nem tinha me ligado mas ela sai em direção ali como se fosse alguma coisa que lembra um pouco esse acontecimento dos 50 anos aí e isso daqui esse finalzinho aqui esse brilho que tem aí no final é um brilho muito parecido com o finalzinho da quarta temporada quando tivemos o foguete subindo existe aí uma teoria de que ela vai voltar depois ou que ela possa cair aqui de alguma maneira aqui embaixo e acabar quebrando aquele prédio de Torres Neo eu acredito que não bom galera isso aí é tudo que eu tenho para falar a respeito do evento não tem muita coisa mais para se falar a não ser que foi um evento espetacular eu gostei muito como eu já falei várias vezes eu acho que todos os eventos do Fortnite foram excelentes esse daqui foi mais ainda foi muito legal foi bem diferente então eu sou suspeito que eu gosto muito do jogo de vez em quando passa um comentário de alguma pessoa falando eu esperava mais eu não sei o que essa pessoa espera de um evento como mais uma vez tá aí me diga um evento de algum outro jogo que já fez isso mudanças ao vivo no jogo ao vivo o mapa muda sendo que você tem ali milhões e milhões de pessoas assistindo eu não conheço às vezes eu acho que as pessoas querem que o jogo tenha um evento que transforme a placa de vídeo dele seja lá qual for numa 2080 TI aí sim é um evento que vale a pena porque eu não sei mais o que esperar mas no geral eu tô muito satisfeito com o evento espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado do evento vamos ter muitas novidades live to get in nesse final de semana agora que vai vir assistindo aí o final da Copa do Mundo ai mano eu tô ansioso eu tô ansioso pra caramba tá difícil o negócio foi evento agora a Copa do Mundo a ansiedade fica forte se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou disso tudo que eu falei o que você espera pra décima temporada a Epic provavelmente já tá dando umas dicas do que vai acontecer e a gente ainda não pescou como aquele negócio da espada ali dentro de Torre de Nel inscreve no canal se não é inscrito no pedrinho no vídeo a gente se vê amanhã às 10 horas da manhã valeu falos e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho